E o Esporte sofreu a sua quarta derrota neste ano de 2023. Perdeu duas vezes para o Ceará pela Copa do Nordeste em três jogos, né? Perdeu dois, venceu um. Perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil. E perdeu para o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É terra arrasada? É pra ficar desesperado? Não, galera. É a quarta derrota no ano, porra. Copa do Brasil, Série B, Copa do Nordeste Estadual em quatro campeonatos. É a quarta derrota. Estamos longe de estar desesperados. Mas, talvez seja a hora de ligar um sinalzinho de alerta. Porque aquela gordurinha, entre aspas, que o Esporte tinha na Série B, mesmo sem jogar, já está acabando. E eu vou explicar isso neste vídeo. E aí, pessoal. Tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Nós, como torcedor... Eu e vocês aí, né? Nós, como torcedores, o que é que a gente quer para o time da gente? Vitória, né? Se o nosso time, por algum motivo, não jogou a rodada de algum campeonato, porque estava em finais de outro campeonato, ou coisa desse tipo, e vai ter que jogar esse jogo contra o time que for mais adiante, o que é que a gente pensa? Ah, nós temos aqui dez pontos na tabela, mas a gente vai jogar com aquele time. Se a gente for ganhar, somamos mais três, treze pontos. É isso que a gente pensa. Nós pensamos na vitória. A gente não pensa em empate e em derrota. A não ser que você vai jogar com o Palmeiras e você fala, porra, bicho, com o Palmeiras lá em São Paulo a gente vai perder. Não é? Mas se você vai jogar com o CRB ou um Vila Nova, por mais que o Vila Nova esteja bem na Série B hoje, são jogos totalmente vencíveis, né? E é assim que eu penso. O esporte está com seis jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A grande maioria dos times estão com oito jogos, e o Vila Nova está com sete, tá? Então, todo mundo está com oito jogos, pelo menos nos dez primeiros, tá? Nos dez primeiros, todo mundo está com oito jogos, menos Vila Nova, que tem sete jogos, e o esporte, que tem seis. O esporte acabou não jogando as duas primeiras rodadas da Série B contra CRB e Vila Nova, porque estava envolvido com as finais do Campeonato Pernambucano. Nesse momento, o esporte está com onze pontos, e está na décima colocação do Campeonato Brasileiro, tá? O Criciúma, que é o segundo colocado, está com oito jogos e dezessete pontos. Então, o que é que acontece? Se o esporte vencer CRB e vencer Vila Nova, o esporte vai a oito jogos, igual que o Criciúma, e vai a dezessete pontos também. Mas fica atrás do Vitória, que está com oito jogos e tem dezoito pontos. Ou seja, essa gordurinha que o esporte tem, entre aspas, né? Gordura porque tem dois jogos a cumprir, se vencer, avança um montão na tabela. Mas já não é suficiente para o esporte ficar na liderança do campeonato. E aí, é hora já de ligar o alerta. Por mais que ainda faltem muitos jogos, faltam 32 jogos ainda, pô, pela Série B, faltam 32 jogos. Mas, ó, é hora de que, ó, peraí, ligar o alerta aí, né? A gente já, esses três jogos fora de casa, a gente não venceu ninguém, pô. Já está na hora de ganhar fora de casa. Já está na hora de vencer. Então, dá para ligar o alerta nesse sentido. Agora, que é fim do mundo, terra arrasada, não, pô. O esporte ainda tem muito campeonato. Galera, é o seguinte, eu, como torcedor, eu torço para o esporte ser campeão. Mas, se o esporte chegar em quarto, tá de bom, cara. Eu quero voltar para a primeira divisão. Agora sim, eu gostaria de voltar como campeão da Série B. Querendo ou não, é um título de um escalão menor. Óbvio, é a segunda divisão. Mas aí, a gente volta a ganhar um título nacional novamente. Já tem tempo que a gente não conquista nada além da Copa do Nordeste, né? E, mesmo assim, a Copa do Nordeste e o estadual. A Copa do Nordeste, o esporte conquistou, ó, o último torneio que o esporte conquistou da Copa do Nordeste foi em 2014, gente. No próximo ano, já fazem 10 anos que o esporte não vence uma Copa do Nordeste. Se não me engano, chegou a final de duas. Chegou a duas finais, se não me engano, né? Perdeu uma para o Bahia. Não, não, chegou em três finais, cara. Nesses 10 anos, chegou em três finais. Perdeu uma para o Bahia em 2017. Perdeu em 2022 para o Fortaleza. E perdeu esse ano para o Ceará. Ou seja, o esporte, nessas três finais, poderia ter vencido uma. E hoje, teria quatro títulos na região, igualando Bahia e Vitória. O esporte tem dado muita bobeira nesses últimos anos. E a gente não tem vencido nada além de estaduais, né? E mesmo assim, estaduais, nós vencemos este ano, mas o último tinha sido em 2019, pô. Então, já é hora do esporte ganhar alguma coisinha, né? Mesmo que seja um título de menor expressão, que é uma Série B. E completaria o ano, fecharia o ano tipo chave de ouro, né? Porque o esporte foi vice-campeão do Nordeste, foi campeão estadual, campeão da Série B. E na Copa do Brasil, foi eliminado pelo São Paulo. Enfim, paciência, né? Copa do Brasil era, seja o que Deus quiser. Agora, uma coisa é verdade. O elenco do esporte está desgastado, galera. Nós não jogamos com o nosso time completo contra o Criciúma. E mesmo assim, o segundo tempo do jogo foi todo do esporte, tá? O esporte meteu bola na trave. No primeiro tempo ainda, o goleiro do Criciúma teve que fazer uma baita defesa, garantindo o resultado. O Criciúma, ele foi avassalador nos primeiros 10, 15 minutos, tanto é que fez o gol. Depois, ali, 20, 25, o esporte começou a equilibrar o jogo, tal, tal, tal. Bola que o goleiro defesaça. E no segundo tempo, só deu o esporte, tá? O esporte foi muito melhor no segundo tempo do que o Criciúma. Quando eu digo só deu o esporte, não é que o Criciúma não jogou. O Renan também teve que fazer uma boa defesa. Mas o esporte foi muito melhor no segundo tempo do que o Criciúma. Tanto é que, por coincidência, foi quando o Joginho entrou. Joginho que foi poupado no primeiro tempo desse jogo. Quando o Joginho entrou no segundo tempo, o time melhorou. E teve mais ações de jogo, mais ações de suposto perigo, suposto perigo ao Criciúma. O Love meteu uma bola na trave de cabeça. Então, galera, o esporte não jogou com o time completo. Ficaram de fora desse jogo, tá? Labandeira machucado. Igor Cariú, suspenso na operação penalidade máxima. Rafael Thieres, se tinha uma contusão na coxa no aquecimento desse jogo. Nosso melhor zagueiro não jogou. Depois, Eduardo machucado, lateral direito. Everton, o nosso outro lateral direito, desconforto muscular. E Edinho, desconforto muscular. Seis jogadores, galera. Desses seis jogadores, todos são titulares, pô. Porque você tem ali, ó, o Igor Cariú na lateral esquerda e o Eduardo na direita. Mas de titular imediato, você tem o Filipinho e o Everton. Porque são jogadores que entram basicamente em todos os jogos. Ou jogam quando esses jogadores titulares não podem jogar. Então, são suplentes utilizáveis e muito utilizáveis. Não são como o Kaique. A gente tem um reserva Kaique que não entra nunca. Ele tá em todos os jogos, tá em todos os bancos de reserva. Não entra nunca. Entendeu? Então, isso sim é uma reserva que não faz falta nenhuma. Agora, existem reservas suplentes titulares, digamos assim. Que é o caso do Everton e do Filipinho. O Filipinho tá jogando. O Everton também tava com desconforto muscular. Não jogou. Então, seis jogadores, cara. E o sétimo, que foi o Jorginho, foi poupado no primeiro tempo. Desgaste muscular, galera. Então, sim, tivemos alguns problemas, né? E como o meu amigo Luiz Heitor fala, Enderson Moreira deveria ter poupado alguns jogadores no começo do campeonato lá no estadual. Contra a Maguari, contra a Ibis. Contra esses times menores do campeonato estadual. Não poupou. Mas eu não tiro a razão do Enderson, não. Ele tava querendo dar entrosamento ao time. Se eu fosse o Enderson Moreira, não sei se eu poupava também, não. Portanto, eu não censuro o Enderson Moreira por isso, tá? Ele queria dar entrosamento. Queria fazer o time pegar ritmo de jogo. E tá correto. Agora sim, são muitos jogos e o elenco é pequeno. Esse é que é o problema. O elenco é pequeno. E alguns suplentes que nós temos, o Enderson nitidamente não confia. Porque não resolvem. O Gabriel, como é que é? Tem um menino na base do esporte. Gabriel Xavier. O Enderson não coloca. A torcida pede, pede. O Enderson não coloca. O Enderson coloca o Ítalo, coloca o Pedro Martins, coloca o Fábio Mateus. Mas não coloca o menino lá, o Xavier. Porque talvez o Enderson não confia. Kaique, atacante, o Enderson não coloca. Coloca o Gabriel Santos, coloca o Gabriel. Agora colocou o Fabrício Daniel, mas não coloca o Kaique. Não confia. Então nós temos jogadores no banco de reserva que estão no banco, mas é como se não tivesse, né? Agora sim, serve de desculpa, galera. O esporte perdeu no Criciúma, mas serve de desculpa, sim, senhor. Sete jogadores fora do onze inicial. Desses sete, apenas um entrou no segundo tempo. Então sim, não jogamos com o time completo, né? E eu vejo aqui torcedores. Galera, é impressionante como o esporte ou os meus vídeos incomodam, né? Que a galera não sabe diferenciar brincadeira nem nada. O esporte perdeu pro Criciúma. E eu passei o dia inteiro, o dia inteiro, recebendo mensagens no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, dos torcedores. É, o esporte olha tirando. Cara, muita gente me xingando, pô, porque eu não publiquei um vídeo. Primeiro dá pra notar que eu tô rouco, né? Segundo, ontem eu tava mais rouco do que eu tô agora. Terceiro, o time perdeu, eu não quis publicar vídeo. Fiquei puto, fui me divertir, velho. Fui pro cinema, fui jogar fliperão, fui me divertir, tá ligado? Cara, postei dois vídeos ontem e tirei o dia, pô, quer saber? Vou me afastar disso. Porque às vezes é bom você se afastar também, galera. E eu não tenho motivos pra me afastar por causa da derrota do esporte. O esporte perdeu apenas quatro jogos esse ano, galera. Só quatro, porra. Diga aí você, torcedor do Fortaleza, quantos jogos perdeu? Você do Bahia, quantos perdeu? Do Ceará, do Vitória, do Náutico, do Santa. E não adianta vir com esse negocinho de que, ah, você quer comparar, o Bahia tá jogando a Série A. Dane-se, eu não tenho nada a ver com isso. Você não quer jogar a Série A? Aguenta a tromba, porra. Simples. Perdeu e acabou. Ah, mas o Fortaleza tá na Sula, problema é seu. Ah, mas o Fortaleza perdeu jogos na Liberta, problema é seu. Você não quer participar dos grandes torneios? Eu também quero, mas eu não estou. Quando eu estiver, eu tenho que aguentar com a parada, velho. Se eu quero jogar Libertadores, Mundial de Clube, Sul-Americana, Brasileira Série A, eu tenho que aguentar e, ó, aguentar nas costas, resenha. Tuma o pau do Bragantino, toma o pau... Mas é problema seu, velho. Jogue bola pra ganhar. Agora, a verdade seja dita. O esporte perdeu apenas quatro jogos. Eu tô longe de estar estressado. Agora sim, terei um dia a mais pra... Joguei dois vídeos no canal e fui relaxar, tá ligado? E, além do mais, a voz. Ontem eu tava muito mais afônico do que agora. Entende? E a gente que trabalha com a voz, postando dois, três, quatro, cinco, seis vídeos todos os dias, tem um momento que a gente precisa descansar. E sim, eu ni o útil ao agradável. Já que o esporte perdeu, eu digo, quer saber? Dane-se. E se você quiser me chamar de profissional, de antiprofissional, de amador, não me importo nada. Eu é que sei a frequência do canal, galera. Simples. Se você me acompanhou no meu Twitter, no meu Twitter ou no meu Instagram, você viu que eu tava jogando aí, ó, um arcadezinho aí, Simpson, Galaga, tava me divertindo. Fui ao cinema, assisti Veloz e Furioso. Também tenho vida, galera. Além do mais, o jogo terminou tarde pra caramba, quase meia-noite, porra. Vocês acham que eu vou postar um vídeo quase meia-noite pra dar zero views, é? Isso aqui é um negócio, pessoal. Isso é um negócio. Vídeo que entra no canal que não dá views, o YouTube, ó, empurra pra baixo. Põe na cabeça de vocês. Isto é um negócio. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho